A vida em Campinas pulsa, em alto e bom som. Gente, olha aí a fruta, gente! O bairro que nasceu como município independente e depois foi incorporado à Goiânia, completa há 213 anos. A antiga Campininha das Flores, fundada por um lavrador, sempre se destacou pela força do comércio. Nós tínhamos aqui, por exemplo, os antepassados do coronel Joaquim Lúcio, a família Rodrigues de Moraes, todos também eram comerciantes. Mas a partir de 1920, com a chegada da Estrada de Ferro, já tinha transposto o Paranaíba, tinha passado pela região da Estrada de Ferro, chegado talvez perto de Leopoldo de Bulhões, Silvânia, por aí. Então o comércio aqui começou a ser mais pujante. E chegaram nessa época os filhos ibaneses também, que foram promovendo o crescimento do comércio. Então Campinas, quando era na década de 30 que Goiânia começou a construir Goiânia, Campinas já tinha um comércio mais pujante. Hoje, Campinas é um dos maiores polos comerciais da região centro-oeste. O comércio de Campinas hoje, ele representa praticamente o PIB, né, aqui interno de Goiânia, o primeiro PIB a nível comercial. A nível do estado de Goiás, ele está entre os três maiores polos comerciais. E a nível Brasil, ele pode ser considerado um dos fatores positivos, principalmente no agro também, que a gente tem a Castelo Branco, que faz parte aqui do setor de Campinas também. Então é um setor muito importante, tanto municipal quanto estadual, quanto federal também. São mais de 5 mil empresas varejistas, atacadistas e atacarejos, que geram pelo menos 15 mil empregos diretos e renda para milhares de famílias. Aqui, histórias de gente que chegou agora e de gente que mantém o negócio de mais de meio século na região. Essa ferragista é dos tempos da Segunda Guerra Mundial. A loja, ela é de 1942, 43. Começo de 1950, o meu pai foi convidado a participar da sociedade da loja, porque tinha morrido um sócio. E aqui estamos, estamos aqui nessa Campinas, Campininhas acolhedora maravilhosa, né, porque Campinas é acolhedora. É a empresa mais antiga de Campinas. O fundador, Valdivino Augusto Azevedo, de 94 anos, pai da Maria, da Valério do Valmir, faz questão de vir à loja todos os dias e fica até fechar, de olho em tudo. É a relíquia da loja, como os filhos gostam de dizer. E por aqui, várias outras recordações daquele tempo. Os armários de madeira e uma balança, de 1947, que ainda funciona. Centralizou, 40, 49 quilos. 49, isso aí. Campinas sempre teve um comércio efervescente e é considerada um shopping horizontal a seu aberto. É difícil encontrar alguma rua sem uma porta de negócio. Quem visita a região encontra um mar de cores nas diversas lojas de tecidos, busca solução para o problema de máquinas e encontra tudo o que é necessário na confecção no setor de aviamentos. E quem é que nunca comprou em um dos camelódromos, que mostram centenas de importados? A artéria comercial de Campinas leva no nome a data da inauguração de Goiânia, a Avenida 24 de Outubro. São 3,5 quilômetros de uma infinidade de lojas, linhas de ônibus, conexão entre setores. Não falta nada aqui. A gente encontra de todas, roupas, sapato, cama, mesa e banho, decoração, utilidades domésticas, tudo. O local que você encontra tudo o que você precisa, mesmo do básico até o mais sofisticado. Da 24, dá para acessar uma rua inteira só para noivas e tudo o que envolve casamento. As noivas chegam aqui e encontram vestido minimalista, vestido para casamento em praia, casamento no campo, ao pôr do sol, que está usando muito depois da pandemia. Então aqui ela encontrou arsenal para casamentos. Nós temos ternos, roupas de festa, roupas de dama. E casamento sem aliança não é casamento, né? Aqui a gente consegue entrar também em um mundo de lojas de joias. São tantas que é difícil escolher. E essa demanda de clientes, que não para de crescer, faz empresário investir muito na região. Nós temos um amplo portfólio de produtos, né? Nem loja, nós temos mais de 80 mil itens distintos de produtos, entre ouro, semijóia, relógios, tanto para o público feminino quanto para o público masculino. Campinas soube segmentar seus negócios, enquanto a 24 de outubro e as ruas conectadas a ela é uma miscelânea. A Avenida Ayanguera abraços atacadistas. São pelo menos 500 distribuidores de todo tipo de coisa. A Castelo Branco, outro eixo importante da região, virou uma agrovia, com centenas de empreendimentos voltados para o agronegócio. Uma região imensa, com tanta coisa, também tinha que ter um mercado, né? Esse é de 1955. Tem loja de sapato, produtos de utilidades, colher de pau, colher de ferro, tachos de todo tamanho, um repertório inteiro de produtos de palha, lojas de produtos naturais e as tradicionais tabacarias. Essa é de dois irmãos, Nathanael e Remy. Meu pai, no caso, ele veio para cá trabalhando de empregado, que era o dono dessa banca aqui. Aí trabalhou um tempo, ele resolveu o dono, resolveu vender, ele pegou e comprou. No final de 68, 70, ele já era dono aqui. O que significa campininha para vocês, Nathanael? Ah, muita coisa. É ótimo, porque vai trabalhar aqui, pode viver aqui, né? É o pão de cada dia, né? Então é ótimo. Tem o restaurante do Jesus. E a lanchonete do Inácio, parada obrigatória nesse rolê de Campinas. Esse aqui é o gaúcho assado, e tem ele assado e tem ele frito, empadão goiano, certo? Tem esses mini pastelzinhos e faz pastel frito na hora. Já são 45 anos de história e desde que começou, tudo é feito no capricho. A gente não compra carne moída, a gente compra carne, a gente limpa e é processada aqui. Então, cada salgado tem um sabor específico, uma qualidade. O carro-chefe, pastel. A gente frita qualquer sabor, inclusive o cliente chega aqui e fala assim, eu queria um pastel. Aí eu falo de quê? Pode pensar num aí, aí eu até brinco com ele, falo assim, até nesse que você tá pensando aí, a gente fala. Bom, e como o Inácio disse, a gente pode escolher o recheio que quiser. Pode colocar um, dois ou três sabores aí no mesmo pastel. Eu escolhi aqui esses pequenininhos, um de carne moída e outro de frango com milho, que é o meu preferido. E o nosso repórter cinematográfico tá com mais fome, pegou o maior aqui, que é de carne seca com queijo. Ele também vai deixar o experimental dele. Vamos lá, vamos comer primeiro. Pastel a gente come com a mão, né? Assim, ó. Vamos lá, isso aqui é de carne moída. Muito bem temperado. Muito tabuloso. Ao longo dos anos, o comércio foi tomando conta de todo o espaço de Campinas e muitos moradores decidiram migrar, mas outros permaneceram. A Zena fincou raiz bem aqui, nascida e criada na mesma casa, há 82 anos. Eu nasci aqui, nesse lote, nessa casa, praticamente na casa aqui. A artesã guarda muitas memórias de uma época distante no tempo, mas fresquinha na cabeça. Quando eu era criança, a gente brincar na rua, né? Correr pra, assim, os pais sentavam numa calçada pra conversar uns com os outros e a gente brincando na rua, correndo, sabe? Brincando mesmo, de pé no chão e brincando mesmo, de menino mesmo, sabe? Porque hoje menino não tem isso, né? Tempo materializado em sons. Outro resistente ao boom de comércios da região é o Osvaldo, baiano de nascença e campineiro de coração. Dos 77 anos de vida, 73 são só de Campinas. Nós viemos de Pau de Arara, o caminhão que se chama Pau de Arara, nós viemos, demoramos 20 dias de viagem até chegar em Campinas. Meu pai era sapateiro e veio pra trabalhar de sapateiro. Um saudosista que olha pro passado e pro futuro. A melhor coisa que aconteceu pra nós era aqui em Campinas. E nossa juventude aqui em Campinas foi muito boa. Aqui em Campinas tinha cinco cinemas. Cine Campinas, Cine Eldorado, Cine Avenida, Cine Santa Helena, entendeu? E tinha a Praça Joaquim Lúcio, que naquela época era o ponte daqui. Campinas é um bom lugar pra começar uma história. É um lugar que tem seu passado, ele tem o presente hoje e com certeza sempre terá o seu futuro. Campinas tem vida própria, intelectual. Tem sua identidade, arte, decô e até um clube de futebol. Uma cidade que virou bairro, mas que poderia facilmente ser emancipada. Dois séculos de existência que a torna sólida, única. Um universo que tem memórias, som na rua e melodia nos instrumentos.